Salve meu querido! Beleza? Ó, antes de começar esse vídeo aqui, vim aqui te pedir um favorzinho bem fácil. Me ajude a bater minha meta de mil inscritos. Só você se inscrever aqui embaixo no canal, que a gente tá fazendo vídeo aí quase todo dia. E temos live aqui no YouTube de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Conto com o seu apoio, viu? Fora para o tão chegado dia, o dia de a gente roletar na árvore da folha, né? Hoje aqui, após o vídeo, a gente fez dois vídeos hoje, né? Tô roletando fora da live, pra estar registrado aí, né? Pra vocês, esse momento. Quero mostrar pra vocês, antes da gente tá roletando, eu não tô com 100 cupons completos, mas, não tem problema, eu vou roletar esses 96,450 e os outros, todos os restos de cupons que eu consegui até o final da semana, eu vou tá usando na árvore da folha, tá, galera? Então, eu vou fazer um balanço aqui, o que eu consegui de resultado com esses 96, eu vou mostrar pra vocês. No geral, a gente tem, pra registrar aqui, ó, vamos abrir esse pacote aqui, ó, de pegamento secreto. Vamos abrir aqui também. Nós temos aqui pacote Team Churik, nós temos esse 100. Esse pacote aqui, a gente pegou no Tsukuyomi, que por sinal, a gente não completou ainda, a gente vai dar as últimas caixadas agora separado, né? Pra gente conseguir aproveitar o máximo da semana. Falta pouquinhos, poucos lingotes, né? Agora, tem esses pacotes aqui, a gente vai abrir em pacote de força. Esses aqui também, a gente vai abrir em pacote de força. No geral, a gente não tem nenhum outro pacote. Itens velho, a escolha, temos somente um, tá? Ninjas. Os ninjas aqui, a gente tem o Pen, 80 fragmentos do Pen. Indra, nada. Nada, Ashura, nada. O Jiraiya Kanto. O Jiraiya Kanto aqui, a gente... Eu não pretendo recrutar ele por completo aqui, provavelmente, porque na semana da carteira, pega ele naquela loja limitada de pontos, né, galera? Então, toda vez que eu pego a carteira, eu não vou ter com o que trocar os pontos ali. Então, eu acho melhor gastar os pontos do Jiraiya lá, né? É um local bom pra tá pegando ele. A Tsunade também a gente não tem, né? Não tem Karen. A gente também não tem. Traduzindo, a gente não tem nenhum ninja. Tirando o Pen, não temos nenhum ninja ali. Shisui também a gente não tem, mas eu não vou estar buscando o Shisui, tá, galera? Eu vou fazer as roletadas nesse vídeo e no outro vídeo de Up, um vídeo separado, tá bom? Então, vamos lá. Com esses 96,451 aqui, vamos ver quanto a gente consegue, né, de pontuação. Já gastamos os nossos grátis. Bora lá? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Então, o resto desses pacotes aqui do PEN, a gente pode estar pegando aqui. Ou guardando, né? Porque não vai ter utilidade também, né? Vamos ver que pacote de força. Tá vendo esses linja lendária escolha? A gente vai abrir tudo aqui em pacote de força, tá? Vocês podem ver que se eu quisesse, eu podia estar recrutando o Shisui. Esse daqui também em pacote de força. Vamos abrir aqui esse pergaminho secreto. Esse refino aqui, vamos pegar refino avançado. Estamos com 659 pacote de força, 999. Caraca, mano, é muito pacote de força, mano. Calculadora. 659 mais 999. 1658 pacote de força. Mas aqui, galera, ó. Você pode ver que se eu quisesse pegar aqui, o Jiraya pegava. Vamos pegar aqui pacote de força também, né? Aqui, ó. Esse nós vamos guardar, né? Eu vou guardar porque... Nós não vamos usar o Madara agora, galera. Mas... Vamos ver como vai ser o impacto dele no meta. Eu creio que ele vai ter um espacinho no meta. Então, vamos estar guardando ele aqui 3 estrelas, né? E a gente vai roletar mais um pouquinho, né? Provavelmente a gente vai estar roletando mais um pouquinho. Ainda tem ilusão. Tem... 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 Pegar... É... Os mensais pra estar pegando, né? Então... Vai entrar cupom e a gente vai gastar todos os cupons dessa semana na árvore, tá, galera? Estamos aqui recrutando os ninjinhas aqui. Vamos despertar o... O Indra, né? Vou dar aqui uma preferência pro Indra. Estamos aí agora... Com ninjinhas do meta na conta, né? Muito bom, né, galera? Muito bom. Vale a pena guardar cupom, tá, galera? Vale a pena. Olha o tanto de cupom que a gente ganha só recrutando ninj, ó. Dá pra dar mais umas roletadas aqui, ó. Vamos roletar. Mais duas aí, ó. E é isso, galerinha. Vamos fazer agora o vídeo de up separado, né? Pra gente estar aí mostrando pra vocês o desempenho da conta. Beleza? Forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Deixa o seu like aqui. Valeu. Fui! Fui! Obrigado.